O Comitê Olímpico Nacional, o representante especial delegação SEA Games, Camboja, entrega trofeio SEA Games para o Presidente da República. O Comitê Olímpico Nacional, o representante especial delegação SEA Games, Camboja, entrega trofeio SEA Games para o Estado. Relaciona eventos e games em Timor-Leste, se participa em Fulham Mayotinane e Camboja. Hoje, honra ter no Comitê Olímpico Nacional, o Comitê Olímpico Nacional, o representante especial do SEA Games. Nós somos o vice-ministro do turismo, mas Camboja, o embaixador, o Camboja, o Neva Jakarta e o Timor-Leste, mas a entrega trofeio SEA Games para o Presidente da República, seu silêncio, Dr. Ramos Horta, e agora, se há uma cerimônia simbólica, a motocoteletexira e a GMT, sete horas de lação, que o presidente da República, o tráfico se chama. Tráfico se chama o Camboja, onde o representante se chama o Sira, o representante se chama o Sira. Antes do governo, o secretário do Estado, a juventude do Norte do Esporte, a local de orçamento, a motocoteletexira, o dezembro, o dezembro, o dezembro, o dezembro, o dezembro, a preparação, o Teta Sira, o dezembro, 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 plano modalidade, ualo, maxi, participa, e as games, macanesan, atletismo, taekwondo, karatero, vôleibol praia, boxe, xadrez, natação no futebol. João Bosco Dias, Tomé da Silva, GMN. João Bosco Dias, Tomé da Silva, GMN. Obrigado.